10 de julho de 2023, nós estamos aqui no Museu de Ipiranga, o museu mais lindo do planeta. Nós vamos fazer uma obra aqui maravilhosa graças ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ao nosso presidente da SP Obras, o TACA. Nós estamos aqui com o Wagner, diretor do museu, ao meio da subprefeita, e agradecer o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Ravena, que é um craque, TACA. Primeiro, parabéns ao vereador, que tem um trabalho atuante, principalmente aos PETs, às crianças, e aqui a gente vai fazer um dos maiores parques PETs e para as crianças já vistos na história de São Paulo. Um dos maiores? Dos maiores graças ao nosso prefeito Ricardo Nunes. Almeida. Mais uma obra, em parceria com o presidente TACA, o trabalho desse vereador incansável e o nosso prefeito Ricardo Nunes. Nós estamos juntos, no sol e na chuva, nas ruas, para melhorar a vida das pessoas, que é esse que o prefeito Ricardo Nunes nos pede. Nosso Wagner. Agradecer ao vereador Camilo Cristóforo, ao presidente TACA, ao subprefeito, sempre nos ajudando no PAC e melhorando muito mais a vida de todos do PAC. Porque a diferença da gente para os outros, meu querido presidente, é que enquanto a gente constrói, os outros invadem. Um abraço. Um abraço.